Espaço One Vini, salão de beleza para meninos e meninas de 0 a 15 anos. Um salão diferente de todos que você já viu. Totalmente personalizado para atender a garotada, com as novidades, as tendências em cortes e penteados, unhas decoradas e com dicas para as mamães cuidarem dos cabelos dos seus filhos para mantê-los fortes e com brilho. Venha comemorar o seu aniversário com uma mega produção. Conheça os nossos pacotes promocionais. Espaço One Vini, salão com muita diversão. 3942 3434.